Senador, as ligações entre o ex-senador Goiano e Carlinhos Cachoeira vieram à tona com a Operação Monte Carlo da Polícia Federal no dia 29 de fevereiro. Dois dias depois do início da Operação Monte Carlo, reportagem da revista Época mostrou ligações entre o senador Demóstenes Torres e o contraventor. Segundo a revista, Cachoeira teria dado um fogão e uma geladeira como presentes de casamento a Demóstenes. Terça-feira, 6 de março, o senador Goiano vai à tribuna se explicar aos colegas. Admite a amizade com Cachoeira, mas nega que tenha feito negócios com ele. Em 23 de março, o jornal O Globo denuncia Cachoeira teria emprestado R$ 3 mil a Demóstenes Torres para que este pagasse um táxi aéreo que havia utilizado. Além disso, o senador teria vazado informações sobre reuniões no Congresso para Cachoeira, tudo baseado nas gravações feitas pela PF. Em 27 de março, a menos de um mês do início da Operação Monte Carlo, Demóstenes renuncia à liderança do DEM. Argumenta que vai priorizar a defesa contra as acusações. No dia seguinte, o pessoal pede ao Conselho de Ética do Senado abertura de processo contra Demóstenes por quebra de decoro parlamentar. O mês termina com mais denúncias contra Demóstenes na imprensa, dessa vez por tráfico de influência. O senador teria feito lobby junto a Infraero, Ibama e Anvisa a pedido de Cachoeira. Em 2 de abril, o DEM anuncia que vai abrir processo disciplinar contra o senador. No dia seguinte, alegando que houve pré-julgamento, Demóstenes pede desfiliação da legenda. No dia 10 de abril, o presidente do Conselho de Ética, senador Antônio Carlos Valadares, anuncia a abertura de processo de apuração de suposta quebra de decoro parlamentar por parte do senador goiano. De lá para cá, foram 12 semanas de investigação e depoimentos. O relatório, recomendando a perda de mandato do senador goiano, foi aprovado tanto no Conselho de Ética, quanto na Comissão de Constituição e Justiça, em votações abertas e por unanimidade. O suplente?